Você está ouvindo a Rádio Karate. Bem-vindos, Karatecas, a mais uma Rádio Karate. É eu, Pinto San, aqui do Japão, diretamente do Japão, trazendo para vocês mais esse espaço de Karateca para Karateca, mais um projeto, mais um produto do nosso site, o www.pintocaratedojo.com. E hoje estou aqui com ele, escritor, atleta, sensei e empresário, um pernambucano que foi se aventurar na terra do Trump. Meu amigo, meu amigo há muito tempo, ninguém mais, ninguém menos do que Jonas Corrêa, sensei. Jonas, meu querido. Nossa, como é que está aí? Bom dia, como é que está as coisas aí? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ninguém sabe que hora. Aqui é boa noite, meu amigo. Um pouco atrasado hoje, mas a gente está aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos embora, vamos falar um pouco da vida desse pernambucano que vive em prol do Karate. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois dos nossos patrocinadores. Rádio Karate, os! Vem aí o segundo seminário técnico ISKF, nos dias 26 e 27 de agosto, em Vitória do Espírito Santo. Ninguém mais, ninguém menos do que Edson Nakama Sessei, sétimo dan, diretor técnico da ISKF América do Sul, Hélio Aracaki sensei, sexto dan, instrutor titular do Instituto Muriokan, há mais de 30 anos, e Guaraci Tanaka, terceiro dan, mestre em saúde mental pela UFRJ, palestrante sobre a Mindfulness, o uso da mente, e realizado pela Dojo Muriokan do Espírito Santo, o ISKF Espírito Santo, na pessoa de Andrei Xavier sensei. Eu falei dessas três férias, essas três férias que vão ser ministrantes do curso, é um curso de extrema qualidade. Gente, eu já estou entrando em contato, inclusive, com os ministrantes, para a gente trazê-los para cá e fazer uma entrevista. Vocês, infelizmente, não vai dar tempo para fazer antes do curso, mas vai haver mais cursos além desse, que o Andrei Xavier sensei já vai na segunda edição, que com certeza vai vir a terceira, a quarta e um monte, que a gente vai anunciar aqui, porque o curso é de qualidade. E depois de entrevistar essas três férias que vão estar ministrando lá o curso, vocês vão ver a qualidade do material que vai ser apresentado. Então, se você quiser participar, as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, que está aqui embaixo, na descrição desse podcast de hoje, ou pelo e-mail, que também está aqui na descrição de hoje. Não percam o segundo seminário técnico ISKF, Vitória do Espírito Santo. Vocês estão ouvindo a Rádio Karaté. E você, empresário, professor, karateka, né? Se você é sensei, você é um empresário. Você deve tratar o seu dojo como uma empresa, né? Porque é isso que ele é. E foi pensando nisso que a Zanshin Software desenvolveu o Dojo Web. O que é o Dojo Web? Uma ferramenta de gerenciamento online, quer dizer, gerenciamento do seu dojo. E ela é online, ou seja, não tem problema de seu pipolho mexer no seu computador e apagar tudo, deletar. Tem backup na nuvem, certo? E você pode acessar de qualquer lugar do planeta. Deu uma bronca você estar naquele campeonato internacional lá na Europa, participando do Mundial. A sua esposa manda um e-mail pra você, uma mensagem no WhatsApp, dizendo, ah, deu bronca aqui no nosso Dojo e você tem que resolver. Você entra pelo www.dojoweb.com.br. Você vai acessar lá a sua conta e vai resolver tudo. O que é que o Dojo Web faz? Olha, vê só. Ele toma conta das mensalidades, certo? Matrículas, pagamentos, quem pagou, quem não pagou, quem vai pagar. Plano de aula, você que está fazendo um plano de aula com seus alunos. E daqui a três meses ou quatro meses vai ter uma competição importante, você vai preparar os seus alunos. Então é importante ter um plano de aula. E o Dojo Web vai mostrar a você o que foi feito até o presente momento. Você pode colocar os novos planos de aula sem problema nenhum. E a frequência de alunos. Sabe aquele aluno que só aparece no dia do exame de faixa ou na semana do exame de faixa? Pois é, você agora vai ter o controle, sabendo quantas vezes ele faltou, quando ele vem. Tudo isso no Dojo Web. E você, acessando o link aqui na descrição desse podcast, vai ganhar 15 dias grátis pra testar. Eu estou testando com a Rádio Karatê, com o meu Dojo, que é pequenininho ainda, mas com a Rádio Karatê e está dando muito certo, tá certo? A Zanchin Software já está no mercado há muito tempo. E como o próprio nome você vê, né? É uma coisa feita para a Karatê. Então acessa o www.dojoweb.com.br e confira isso que eu acabei de dizer. Rádio Karatê, os! E lembrando que a Rádio Karatê é mais um produto do nosso site, o www.pintocaratedojo.com.br Estamos nas redes sociais também, o Instagram, o arroba Pinto Karatê Dojo, onde a gente coloca várias imagens, fotos, pequenos vídeos de treinamento e do que acontece aqui no mundo do Karatê, dentro, no Japão. Estamos também na fanpage no Facebook, é o facebook.com.br Pinto Karatê Dojo, onde postamos a nossa Rádio Karatê, certo? Hoje, excepcionalmente, a Rádio Karatê não vai ser transmitida pelo Facebook, vai ser pelo YouTube. Por quê? O Facebook não está uma ferramenta muito legal. Estamos trabalhando nisso para melhorar a ferramenta, a qualidade, né? Para transmitir pelo Facebook, mas o link do YouTube está no Facebook e você pode escutar através da fanpage e também do nosso site. Estamos também, o mais importante é no WhatsApp. Por que é importante? Porque a Rádio Karatê começou lá, né? Estamos no grupo Pinto Karatê Dojo, grupo, onde tem os graduados, né? Também tem os coloridas e no PKD Dangai, que é um grupo desenvolvido para os coloridas. Por quê? Tem graduada lá também. Mas eu estava sentindo que os coloridas estavam meio receiosos de conversar com o pessoal no grupo principal. Então, a gente decidiu criar um novo grupo, até porque o grupo antigo já está lotado e esse já está lotando também. E a qualidade não peca, não deixa de ver em nada para o grupo principal. Colocamos matérias, conversamos sobre pautas que podem aparecer na Rádio Karatê, você manda sua mensagem, você participa de promoções, né? O pessoal nos grupos fez uma coisa tão legal, foi uma compra coletiva de mais de 700 livros de Nakayama Sensei, a editora Kutrix, que ela já está pensando em relançar pela quantidade de pedidos que foram feitos da série Melhor do Karatê. Veja como um pequeno grupo, né? Eu estou orgulhosíssimo, um pequeno grupo de vários karatekas de várias organizações se juntaram, independente de sigla, e fizeram a revolução no Karatê brasileiro, que foi trazer esses livros de volta ao mercado, às livrarias, porque o pessoal estava esquecendo deles. E o pessoal se organizou, não foi nem comigo, o pessoal se organizou por eles mesmos e fizeram isso. Veja que legal, e vem aí uma segunda compra também, e se você quiser participar, o link está na descrição desse podcast de hoje. Eu quero agradecer também ao pessoal que está lá nos dois grupos, em agradecer ao Igor Pedreira, o João Valois, o Carlos, o Diogo Henrique, o Tiago Pio, Daniel Moraes, Ilda e o Betão Tauada. Todos esses que estão participando dos nossos grupos. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí. Vocês estão ouvindo a Rádio Karatê. E lembrando que temos também a Karatê do Japão de 2018. Estamos organizando, né? Aliás, já temos um grupo e vamos talvez organizar outro, vamos logo ver aqui como é que fica. Para vir treinar no Japão com a assistência do nosso site e da nossa Rádio Karatê. No Brasil e aqui também. Trabalhando, vamos fazer, damos assistência a você para aquilo. Veja só o nosso roteiro. Treino no Rombu Dojo JK durante quatro dias, três vezes por dia. É um tour para Karatê. Então, se você quiser ir, se prepare, você vai sofrer. Visita o Memorial Gishin Funakoshi, em Kamakura. Passar uma tarde lá naquele lugar maravilhoso. Você que acompanhou nosso site já deve ter visto o nosso Karatê Day Vlog sobre esse passeio lá. Muito lindo. Tomar um chá, participar de uma sessão de meditação com os monges. Tem também visita ao Museu da Era Edo. A Era dos Samurais. Muito bom também. Um dia de relaxamento numa cidade. A gente vai para uma cidade pequena. Vai curtir um Ofuru. A Hot Spring. Aquelas casas de relaxamento bem tradicional japonesa. em mergulhar um pouco na cultura japonesa. E no fim, vamos ter uma surpresa para o grupo. Se você quiser, estiver interessado no segundo grupo. Esse aqui já lotou. O link do nosso grupo no WhatsApp está aqui na descrição. Você entra em contato com administradores, eu e mais outro amigo meu, que a gente vai lhe encaminhar ao grupo. A gente vai primeiro dizer a vocês o que é necessário, quais são os critérios. E a gente vai, se você se interessa não, a gente vai lhe encaminhar para o grupo. Então, Karatê Tour Japão 2018. Você quer vir treinar no Japão? A oportunidade é essa. Oi, eu sou o Goku. E estou aqui para aprender mais com o Pinto Karatê Donjô. Vamos mandar um Kamehameha aumentado 10 vezes. O que é o que? O som aqui? Ele que tem três livros publicados, atleta internacional e com experiência no mundo do MMA, empresário, sensei e apaixonado por Karatê e por Pernambuco, né? Jonas Corrêa, meu amigo, aqui comigo para conversar e falar um pouco sobre a sua história no mundo do Karatê. Jonas, meu querido, é um prazer ter você aqui. A gente se conheceu há muitos anos, né? Faz muito tempo que a gente se conhece, né? Pernambuco, como pernambucano também, todos os dois lá de Jaboatão, do Guararapes. E desde que a gente saiu do país, a gente praticamente saiu junto, né? Igualmente. É, junto. Você foi para os Estados Unidos e eu vim para o Japão. Você deu mais sorte. Mundo online, né? A gente conhece todo mundo, né? Como? Nesse mundo, né? Esse mundo da internet não tem mais jeito, né? E foi vendo toda essa trajetória que eu decidi trazer você aqui, né? Depois de anos, desde o Orkut, a gente conversando, está na hora de trazer o Jonas para um programa nosso. Apesar de que você já foi convidado para o primeiro Pinto Karatê do Ju. Você se lembra disso? Aliás, Pinto Karatê Cast. Há muito tempo atrás, né? E hoje, você conseguiu estar aqui com a gente. Mas vamos começar isso aqui, meu querido. Vamos começar essa entrevista que tem muita gente esperando essa Rádio Karatê de hoje. A gente está um pouquinho atrasado, como sempre, mas é de praxe, né? O Jonas caiu aqui rapidinho, para variar, a internet é isso mesmo, né? Mas eu quero falar, começar a introduzir a história de Jonas para o pessoal aqui, né? Pernambucano, começou a treinar Karatê ainda em Pernambuco. Teve experiência no mundo do MMA. Começou devagarzinho, né? Participou de competições menores, até nos Estados Unidos também. Hoje, faz parte da JKA, atleta de ponta dos Estados Unidos, né? Tem o seu próprio dojo, vive de Karatê nos Estados Unidos, em Nova Jessa, né? E vive por aí, afora, participando de competições internacionais. Não só da JKA, mas também de outros estilos. É um cara apaixonado, é um atleta, né? É um apaixonado por Karatê, né? Além de também treinar Jodô, Jodô, já treino também no meio Jiu-Jitsu, tem outras outras artes marciais, já que faz parte também do currículo de um atleta de MMA. A gente volta com o Jonas daqui a pouco. Não transforme a gestão do seu dojo numa luta. Conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet. Crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar. Acesse agora www.dojoweb.com.br Rádio Karatê, os! Rádio Karatê, os! Rádio Karatê, os! Rádio Karatê, os! Legenda por Sônia Ruberti Acesse agora www.dojoweb.com.br Oi, eu sou o Goku e estou aqui para aprender mais com o Pinto Karatê Dojo. Vamos mandar um Kamehameha aumentado 10 vezes! Acesse agora o nosso canal! Se inscreva no canal. 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 Deu para ouvir ainda. Deu para ouvir, que bom. Então eu quero começar o seguinte, como toda... Pois não, fica à vontade. O pessoal do Brasil vai rir agora. Os caras estão no Japão, nos Estados Unidos e o sinal da internet caiu. É impressionante isso, né? E a minha internet é tão larga que dá para passar um boi nela. Veja como é que é. Veja que exagero. Mas então, a gente começa sempre as entrevistas aqui, Jonas. O seguinte, como foi o início dos treinos, nos treinos de Karate? Como é que você decidiu treinar Karate? Eu comecei com o filme de Van Damme. Acho que deve ter começado com a maioria do pessoal do Brasil. Com o filme, né? Você assiste filme, sessão da tarde. Passava... Sessão da tarde em Tela Quente, né? Na segunda-feira. Sim. Passava aqueles filmes do Van Damme, é... Esqueci até como é que chama o Brasil. Não sei o nome do filme aqui. Todos os dragões. Acho que é o... É, dragão, isso, dragão. Todos os dragões, todos os... Adorava, cara. Os adjetivos para dragões são os filmes dele. Dragão Branco, dragão coagulho. Passava... É, todos são, né? Porque se você vê nos Estados Unidos, o nome é diferente. Também tem aquele filme também, os três ninjas também. Lembra que era três? Três crianças que tinham um avô que na barra passava, não sei o quê. Três ninjas apesados. Eu lembro que ele tinha um... Isso, alguma coisa assim. Ele tinha um... Um boleco que eles batiam, que acendia a luz, né? Sim. Você acertava no espor fraco, aí fazia... Plim, acendia a luz. Uma vez eu peguei um... As roupas da minha casa, as vezes eu não tenho que ir pra prima, pra você costurar. As roupas, enchido de papel. Arranquei folha de... De... Catálogo, telefônico, enchido de papel. Fez um boneco igualzinho àquilo lá. Quem ficava na casa achava que era um boneco de verdade. Aí eu pegava cabo de vassoura, a minha mãe fazia no chaco, às vezes cortava, fazia bastão. Né? Desde sempre eu tenho vontade de treinar, né? E eu ficava pedindo a minha mãe, me coloca no taekwondo, me coloca no judô, me coloca no não sei o quê. Ela sempre me chamava pra escola, olhava, olhava. Viu o preço, tava caro. Aí nunca me colocava. Até que teve um dia que na rua da minha casa, abriu uma quadra de futebol lá, o professor Hilton começou a dar aula lá, aí minha mãe fez, ah, vou colocar ele agora. Pelo menos eu... É na rua de casa, eu olho ele vindo e vindo, né? Aí me colocou lá, e foi pra achar uma primeira vista, né? Nunca me... Parei de treinar. Eu vi isso. E esse dojo... Então foi mais ou menos assim. Esse dojo que você começou, era Shotokan? Jonas, estamos aqui. Alô, Jonas? Hoje a internet não tá ajudando. Eu dei uma cortada aqui, se tu podia... Ah, perdão. Esse dojo que você treinou... Sim, 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 deu uma cortada aí, não sei se é isso, foi aqui. Sim, tô ouvindo. Esse dojo que... Tô aqui. Que você começou a treinar, era Shotokan? País de primeiro mundo, né? É, temos um pequeno lag aqui, é isso mesmo. Mas não se preocupe, pessoal que tá escutando, na edição do podcast, a gente vai consertar tudo isso. Tá cortando. Tchau, 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 tchau. Não transforme a gestão do seu dojo numa luta. Conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet. Crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar. Acesse agora www.dojoweb.com.br Oi, eu sou o Goku e estou aqui para aprender mais com o Pinto Karatê Dojo. Vamos mandar um Cameramera aumentado 10 vezes! Você está ouvindo a Rádio Karatê. A internet não está ajudando muito hoje não, mas estamos aqui. Jonas, como a gente estava continuando lá na última caída da internet, o dojo que você começou a treinar Karatê era Shotokan? Era Shotokan. Shotokan. E foi assim Shotokan por o resto do tempo. Eu nem lembro que você passou um tempo na Bahia treinando Kyokushin ou alguma coisa do tipo. Não lembro o que era. Isso foi em 2006. 2006, eu lembro mais alguma coisa disso. 2006. Isso foi em 2006. Eu tinha acabado de pegar a faixa preta. E tinha uns cabelões meio loucos, assim, era até... Pessoa trava onda comigo, falava que eu queria imitar o Oyama, né? Lembra aquele filme do Oyama, que tem uns cabelos de vassoura? Uma juba? Aí, na época, uma juba também, igual o cara do filme do Oyama, foi exatamente na época que o filme estava na locadora, né? Aí eu peguei aquele filme lá, assisti tantas vezes. O filme, apesar de ter, não sei, não sei se 100% real, né? Não, não. Tem muita mentira ali naquele filme, mas é um filme que inspira. O filme mais próximo da história de Oyama é o antigo, de... O da década de setembro. Sim, sim. É, inclusive eu tenho esse DVD, não sei se você tem, se quiser, mas na internet você encontra tudo, né? No YouTube, tudo. Tem. É muito fácil, né? Ter acesso hoje em dia às coisas. É, então, aí eu peguei o... Eu assisti esse filme, né? Eu gostava muito desse filme, achava do caramba aquele negócio de treinamento. Os caras no meio do mato, no sujeito, aquela coisa épica, né? Sim. Aí eu peguei com muito interesse, né? Às vezes eu... O meu professor, o antigo professor, ele não me incentivava muito com a função. Não, eu ia mais porque eu... Eu tinha curiosidade, tinha vontade, entendeu? Mas ele não me incentivava. Aí, sabe como você é jovem, você tem muita... É... Como é que chama? Energia e vontade. Muita necessidade de se desafiar. É a necessidade de se desafiar. Criar algo mais forte. Você vê que hoje em dia todo mundo, todo jovem gosta de meme, não sei o quê. Aquela coisinha da moda, né? Então, eu vi no Kyokushin, né? Eu vi assim, o Kyokushin é forte, o Kyokushin tem o que eu tô buscando. O Kyokushin, aí eu fui, entrei em contato, encontrei um... O sensei é manual mascote, na Bahia, né? Salvador. E ele tava... E acabaram de chegar em Salvador, né? Ele é do Itabu, né? Que acabaram de chegar em Salvador. Tava colocando o Kyokushin em Salvador e divulgando no Orkut. Foi até na época do Orkut. E aí, entrei em contato com ele e falei... Eu tô afim de ir aí, experimentar o Kyokushin. Só tinha o Kyokushin na Bahia, né? Na época não tinha em Recife. Acredito que até hoje não tem o Kyokushin mesmo, né? Não, tem. Já tem, sim. Tem? Tem, tem. Ah, ok. Então, aí... Aí eu fui, eu disse, o cara foi bem legal comigo. Ele falou assim, olha, não, vem pra cá. Vem pra casa do meu irmão aqui, se dá uma casa do meu irmão. O cara confiou em mim. Dormi lá na casa do irmão dele. E a gente fez um treinamento. Eu passei dez dias na Bahia lá. Só treinando o Kyokushin. Manhã, tarde e noite. Três, duas, três vezes por dia. Muito difícil. Não sei, três vezes por dia. Entendeu? Sim. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu lembro, a primeira vez que cheguei lá, se você mais corre, foi me levando para o bar. Aí já foi ensinando aqui, ó. Você pega a cerveja com as duas mãos no Kyokushin, hein? Foi a primeira lição, né? Como pegar a cerveja, né? Você pegar com as duas mãos e falar osso. Aí a gente conversou muito sobre Karatê. Eu lembro que ele ia me acordar, mas lá no chute, né? Acorda. Acorda. É um casca grossa mesmo, cara. O cara é... É durão, viu? Casca grossa. E você chegou a participar de competições de Kyokushin? Não, eu não cheguei a participar. Eu não cheguei a participar. Eu só fiz esse intercâmbio com o pessoal lá da Bahia, né? Sim. Mas foi uma experiência muito boa, porque eu acho que uma boa parte do Karatê que eu tenho aprendido era... Eu estava praticamente protegido numa bolha, vamos dizer assim, de controle da técnica. E pela primeira vez eu experimentei algo que eu... Sei, né? É... O contato, né? Que o contato lá era direto. Eu lembro que tinha... Tinha os irmãos lá, que era... Os irmãos Tannis. E aí os caras eram grandão, fortes, pesadão. E os caras não tinham dó, não. Todo dia eles brincavam comigo assim, faziam... Tinha um que era mudo, né? É surdo e mudo. Ele fazia chotocã fraco, né? Com a voz de mudo dele, né? A gente ria demais. Foi muito legal. Legal. Mas foi... Foi uma quebra nessa bolha, né? Sim. De detoura aqui, né? Foi uma experiência boa, né? Pra ver que... Foi, foi. Foi... E até mesmo pra botar em prova, tecnicamente... Mudou o meu Karatê. Mudou a minha visão. Mudou a minha visão do Karatê. Eu achei que foi importante. E eu acompanhei... Nessa época eu acompanhei, na época do Orkut, eu acompanhei muita coisa sua. Você participou de eventos de Vale Tudo, né? É, eu comecei... Eu comecei com um evento de kickboxing chinês, né? Sim, Sanda. Sanda. É... E Sanchou no Brasil, também conheci como Sanchou. E... Foi... O primeiro foi no evento de Vale Tudo, né? Me chamaram... Porque eu não tinha nem ideia como é que se fazia os treinamentos de Vale Tudo. Eu... Eu tenho um amigo meu que ele era professor de Sanchou. Eu disse, olha, vai ter um evento de Vale Tudo lá na... Um paulista e... E tu tá desafio de lutar? Eu disse, ah, eu luto. Eu luto qualquer coisa, né? Que aparece pela frente. Eu não tinha essa, não. Aí ele pegou... Falou assim, olha, não é MMA, não. É Sanchou. Eu disse, que diabos é isso? E o cara fez assim... Ah, é um kickboxing, aí você faz umas derrubadas, não sei o quê. Eu sou tudo dentro. Vamos lá. Põe lá. Eu fui, lutei com o rapaz lá. Ganhei. Só que muita gente ficou falando, né? Esse cara é do Karatê. Esse cara é do Karatê. Com certeza, a postura dele é do Karatê. Mas eu fui lá, eu ganhei. Acho que foram três rounds de luta. Dei umas quedas também. Não foi só... Não foi só batendo, mas deu umas quedas também. E no final o resultado foi satisfatório, né? Depois teve evento lá dentro também. Aí fui passando. Depois me chamaram pra outro evento de Sanchou também. Eu lutei umas duas vezes. Uma das vezes... Uma luta que eu fui foi um tal de Joel... Joel... Não, Van Galvão. Van Galvão, que ele lutava MMA também. Ele era lutador na MMA e lutava Sanchou, né? Ele fazia dois anos que estava invicto. Tanto no MMA quanto no Sanchou. E eu fui lá com o Karatê. Eu nunca treinei Sanchou na minha vida. Né? Tive uma expulsão bem assim... Simples assim antes da luta. E ganhei também nele, né? Um dos dois, né? Todas as lutas, Sanchou que eu fiz, eu ganhei. O seu objetivo treinando e participando de competições de outros estilos... Era só se colocar à prova ou também... Incrementar ou... Colocar algo dentro do seu Karatê. Não no estilo Shotoku. Não, mas no olho mesmo. É vontade de lutar, entendeu? Sabe aquele instinto, assim... Aquela vontade que você está de competir, de lutar e não tem nada em vista? Aí era a primeira coisa que aparecia e eu entrava. Mas assim... Mas serviu de experiência. O treino em si... Quando eu penso no treino, assim... De uma arte japonesa, vamos dizer assim... O judô, que eu fico durante alguns anos, né? Ou qualquer outra coisa... Eu tento incrementar no meu Karatê, entendeu? Até uma... Qualquer outra arte, né? Que você pratica, a gente acaba usando... Condicionando ela no seu Karatê de alguma forma, né? Mas o fato das minhas lutas no Sun Show foi mais pelo fato do... Da vontade de lutar, do desafio, do... De não ter nada em vista pra fazer e acabo entrando ali no impulso, né? Aí depois veio o MMA, né? Depois que eu mudei aqui pros Estados Unidos, né? Final de 2006. Aí 2007... 2007 ainda eu tava me estabelecendo aqui nos Estados Unidos... E eu acho que foi em 2008 mesmo que eu comecei a treinar o MMA... Junto com o Karatê lá na... Com o CC Moura em Nova York. Sim, mas aí a gente vai conversar sobre essa sua viagem... Essa sua nova etapa no Karatê e na vida... Daqui a pouco... Depois dos nossos patrocinadores. Daqui a pouco... Então, finalmente, o pernambucano inventou de ir pros Estados Unidos, né? Foi. Qual foi o objetivo? Como é que foi a saída, né? Qual foi o primeiro objetivo nessa ida pra lá? O objetivo é sempre o que todos os brasileiros têm, né? É procurar uma melhora de vida, né? Que o Brasil sempre foi difícil, então... Estados Unidos, a minha irmã já morava aqui, falava das coisas aqui. A minha mãe praticamente já me expulsando de casa. Na hora de você tomar o rumo, não sei o quê... Aí sabe que eu vou, vou mesmo. Aí eu vim com... Como é que a gente fala em Recife, né? Com a Mala e Cuia. Sim. E mesmo pra cá foi difícil, né? Muito difícil porque a gente tem que... É um mundo totalmente diferente, né? E claro, é muito legal, né? Você chega aqui, tudo novo, né? Você começa olhando os lugares, tudo perfeitinho, assim, comparado com o Brasil, né? Você não vê aquelas calçadas quebradas, aqueles buracos na estrada. Aqui é tudo liso, né? É um outro mundo, né? É um outro mundo. Mas não teve nenhum pensamento. Você fica sempre fascinado. Mas quando você começa a trabalhar, pegar no pesado mesmo aqui, trabalhar na construção, né? Você vem começar a carregar pedaços de madeira no ombro e sair carne viva. Bem-vindo ao meu mundo. Ou aí você fala assim, nossa, esse mundo é cruel demais, né? Aqui eles falam que aqui é a terra que o filho chora e a mãe não vê. A não ser que você leve a mão aí junto. É, que não foi o caso. Mas você não tinha nenhuma pretensão que... Ao começo você também foi participado em uma competição, não foi? Ou eu tô enganado? Isso, foi isso mesmo, né? Eu peguei... Eu tive o... Eu consegui o visto como atleta, né? O visto como atleta... O visto como atleta é o visto mais fácil, assim, de você conseguir, né? Olha a dica aí. Eu cheguei lá na imigração, na imigração, não, no consulado. Fiz a entrevista com o consulado lá e eles não chegaram sequer para perguntar se eu trabalhava. Eu só apenas consegui uma... Como é que chama? Um visto, né? Um visto, não, desculpa. Um convite da federação, da USEQF, que foi a primeira federação americana, que é uma das fundadoras da VUCO, da antiga VUCO, né? Sim. E eu peguei, ganhei um convite. Eles já tinham um campeonato nacional em Ohio. Consegui o convite. Uma senhora muito, muito bem-intencionada, Corrine, muito gente boa. Até hoje tenho contato com esse pessoal da federação. Inclusive ontem eu tava até na competição deles. E eu fui pro consulado lá, fiz a entrevista. Foi uma coisa muito fácil, sim. Eu só precisei conseguir umas matérias no jornal falando que eu ia competir nos Estados Unidos. Um patrocinador, né? Como é que chama? Os impostos. O patrocinador mostrava os impostos pra mostrar que ele tinha... Até o nome, como é que fala em português, cara? É, declaração de impostos de renda. Imposto de renda. Imposto de renda do patrocinador. Levei pro consulado. Eles fizeram... Perguntaram onde é que eu ia ficar, que hotel ia ficar. O objetivo da viagem. Consegui o visto e vim. Só que quando eu fui pro evento, em Ohio, eu... A minha irmã, eu me confundi. Eu não falava inglês, não falava nada. Todo perdido lá, né? Aquele inglêszinho no Brasil, né? Que todo mundo pensa que vai chegar aqui, vai desembarco. Quando chegar aqui, você não sabe nada. The book or the table? É, mas assim, o povo começa a enrolar a língua. Você não entende, né? Nada com nada. Aí, pronto. Aí, eu cheguei. A minha irmã já tinha... Já tava com... Já tinha que ir lá do trabalho dela pra vir me buscar. E eu confundi a data. Eu achei que o campeonato ia ser no sábado. E a minha irmã já tinha cancelado o trabalho no sábado pra me buscar no final do campeonato. Mas, na verdade, o campeonato ia ser no domingo. Então, quando a minha irmã foi buscar lá, aí ela perguntou e disse, olha, agora a gente tem que ir. Você vai... Outra oportunidade, você vai competir. No final das contas, acabei não competindo. Mas ficou bom. Eu acabei... Acabei só... Tipo, você cria o visto como atleta, mas acabei não competindo, né? Então, mas ficou por lá e... Mas fiquei. Mas fiquei... Não, eu de lá mesmo eu vim pra cá, pra cidade de Newark, New Jersey. E fiquei aqui, gostei, né? Porque eu já tinha intenção de ficar e fiquei, né? Fui levando a vida, né? Mas foi desachar um dojo chotocando por aqui, viu? E como foi o primeiro contato, né? Você foi procurar um dojo pra treinar? Olha... Como é que foi isso? Olha, eu fui... Eu procurei... Eu procuro... Eu tava procurando um dojo de karate, primeiro. De karate chotocando. Aí fui procurando, procurando, procurando. Eu não achava. Tudo era longe, né? E eu perdi aqui. Sem falar inglês, não sabia pegar onda. Sabia... Não pegar trem ainda pra lugar nenhum. Eu não sabia, né? Eu queria alguma coisa de volta de mim, né? Porque onde eu morava, tinha sempre uma academia de karate. Mas três ou quatro academias de karate no meu bairro. E aqui não tinha. Aí eu busquei e encontrei na mais próxima. Que era um... Acho que uns três quarteirão de casa. Na verdade, era duas, né? Outra fechou. Uma era de Isshiryu. Isshiryu. Acho que é assim que fala, né? E... Não, o Echiryu. Não, Isshiryu. Isshiryu. É de um canje de um coração. Kokoro. Isshiryu. Um espírito. Isshiryu. Isshiryu de Kokoro e Ryu. Isshiryu. Isshiryu do espírito único. Isso. É de... Esqueci o nome do mestre deles lá. Então... Shimabukuro. Shimabukuro, acho. Tipo... É o fundador, né? Isshiryu. Mas era esquisito, cara. Cheguei lá, eram os caras com kimono preto. Pra variar, né? É... Aí eu não conhecia nada dessa coisa dos Estados Unidos, né? Que aqui os caras... Essa cultura, né? É, eu já tinha visto. Eu tinha... Meu professor deixava a revista Black Belt na minha... Na minha casa lá. Eu via e tal. Mas eu não imaginava que a coisa era feia, entendeu? Aí eu vi aquele negócio lá. Era um português que dava aula lá. Viu um bocado de criança. Um bocado de arma. De cubudou pendurado. O cara com foto com a atriz. Como é assim? Tem um rock rock, entendeu? Sim, sim, sim. Cheia de coisa assim. O marketing, né? O jogo legal. Uma coisa diferente assim, né? Pô, cheia de coisa. Tudo escatame. Tudo bonito e tal. Porque aqui o poder de compra é maior, né? Sim, sim. Então os jovens aqui são bem caprichados, né? No Brasil. O cara treina até no concreto, né? Se eu disser você, você não acredita. Não sei se tá assim ainda. Não sei se tá assim ainda. Mas na minha época lá, a gente treinava onde desce, né? Qualquer espaço é dojo de karatê. E aqui, olha. Aqui as pessoas têm condição muito boa. Aí eu cheguei lá. Não gostei, né? Do set de rio. Não sei o que diabo é isso, né? Totalmente diferente de outro campo. Aí eu encontrei um outro jogo que era exatamente no fundo. Olha que engraçado, né? O dojo. Tinha outro dojo no fundo. Do outro lado da rua. No quarteirão. Do outro lado da rua. De outro dojo de karatê. Que não tem nada a ver com o outro. Que era o gojô do estilo gushin rio. Aí eu disse gushin rio. Eu disse... O que que é isso, né? Aí eu entrei lá no dojo. O dojo era mais, assim... Caprichado. Era mais organizado. Porque você vê que o cara era um businessman, né? O cara era... É um empresário, né? O outro chegou até feijar. Pra você ter ideia, né? Não deu certo. Mas esse não. Esse tá até hoje. Tem 30 anos aí de dojo lá, né? Cheguei lá. Era um brasileiro. Tinha uma logo marca dele. Feito uma bandeira do Brasil estilizada com o símbolo do... Aquele símbolo de Okinawa, né? Bandeira de Okinawa. Tal, não sei o quê. Aí eu cheguei lá. O cara... O cara era brasileiro. Aí eu fui falar português com o cara. Aí o cara começava a falar assim... Jonas, my black pants. Aí começava a misturar português com inglês. Eu falei... Peraí, velho. O cara é brasileiro. O cara fala com sotaque americano. E misturava inglês com português. Que não sei o quê. E eu não entendia nada do que o cara falava, assim, né? E sabe o que é engraçado? Eu não sabia. Na época eu tava morando na comunidade brasileira. Quer dizer, ainda tô morando na comunidade brasileira. Mas na época eu não sabia que era uma comunidade brasileira. Aqui você não precisa nem falar português. E o que eu achava engraçado é que... O que eu achei engraçado depois, né? Com o tempo é que... Como é que você tá na comunidade brasileira onde você nem precisa falar inglês? Porque a maioria das pessoas só fala espanhol ou português. Nesse bairro que eu moro. E o cara tá com sotaque de americano. Porque ele dá aula no bairro brasileiro. Com sotaque de americano. E ainda fala aqui, né? Assim, né? Trocava as palavras de inglês, português. Tudo bem. Tem umas palavras aqui que a gente criou hábito de trocar, mas... Ele era um pouco exagerado, né? Esse cara aí é meio picareita. Esse cara é meio cheio do marketing, né? Aí cheguei lá. O cara era um kimono vermelho. Com o colarinho preto. Com a calça preta. Aí tinha as crianças lá, era azul. Com o colarinho branco. Aí disse, pô, é um carnaval aqui, né? É o Estados Unidos, né? Aí depois, cara... Não, mas... Aí depois eu explicarei também, cara. Porque tem muita gente boa aqui nos Estados Unidos, entendeu? Mas é porque aqui... É, criaram esses negócios aí, né? De... De... Daqui virou papagaio, né? É, tem muitos estilos que só existem nos Estados Unidos, né? Exatamente. Esse estilo aí, o Kiniu, ele é americano. Ele fala que os mestres, os fundadores tiveram no New York Now. Como sempre. É, cara, é... É tipo assim, tem os Katar, os Katar, assim, é... Seixin, aquele Seixin, né? Mas assim, meio que... Mas pra Gojuriu. E... Mas é... Se você ver as pessoas lá fazendo... Nível técnico, né? O nível técnico, não sei se é que o cara é muito ruim. Ou se é porque o cara modificou o Katar. Porque aí é meio que irreconhecido. Muito feio, muito feio. É, foi o que o Funakoshi veio notando isso. Quando... É... Depois da... Da dominação, né? Americana. Você sabe que até hoje existe uma base americana em Okinawa, né? E muitos americanos ficavam... Eram hidrados com filme de Karate e treinaram os estilos de Okinawa. E treinaram os caras que ficavam lá um mês, dois meses, no máximo um ano. Um pouco tempo, é. Voltaram... Treinavam qualquer besteira lá. Os caras voltaram para os Estados Unidos. Em Okinawa. E levavam esses estilos aí de todo jeito pra lá. E lá inventavam. Dizer que era um estilo dele próprio. É, os caras treinaram... Os caras treinaram de um mês a um ano lá, né? Voltaram para os Estados Unidos. Ninguém conhecia Karate lá. Os caras, não. Ficou faixa preta. Peguei a faixa preta lá. Fui preocupado com isso que veio aparecer a JKA, né? Foi com essa preocupação que apareceu. É. O JKA e outras organizações de Karate também. Com a ideia de padronizar. Isso virou um câncer. Vou te falar. Vou te falar. Isso virou um câncer aqui nos Estados Unidos. Quando você fala Karate, quando eu vejo como eu passo pela rua, assim. Karate. Do carro, pareço Karate. Não, olha. Eu vou te falar. Eu recusei durante uns três anos falar Karate. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me recusei. Eu já... Eu aprendi inglês rápido aqui, né? E eu já comunicava com o pessoal e tal. Mas não. E quando o americano falava Karate comigo, ele falava Karate. Chorokana. Chotokana. E eu me recusava. Recusava. Eu falava tudo normal. Mas quando eu chegava Karate, eu falava Karate. É uma coisa tão fácil de falar, né? É. Aí os caras não entendiam o que eu falava. Karate, Karate, Karate. Porque eu associava Karate a esses caras, né? Sim. Me explicarei. Aí eu disse. Eu associava com esse brasileiro aí que falava as coisas. Então, voltando no assunto do Jô do Cara. Eu fui lá pro Jô do Cara. Eu me lembro. Isso aí, né? Na Chotokana. O cara é totalmente esquisito. Mas só que eu fui buscando e o desespero foi batendo, bicho. Porque eu não encontrava do Jô. E eu fui passando. E eu nunca parei de treinar na minha vida, né? E o desespero foi chegando, né? Eu disse. Caramba. Aí eu tava querendo montar um do Jô no meu próprio quarto, cara. Eu espalhei. Eu espalhei. Eu coloquei a cama pro lado. Aí comecei a colocar. Pra enfeitar o meu do Jô. O meu quarto lá. Eu começava a treinar no meu quarto. Mas não era uma coisa. O quarto não tinha espaço. Eu pensava pra o do Jô. Tem um professor. Tem com quem botar. Tal. Não sei o que. E eu me encontrava. Eu encontrei. Aí eu peguei. Sabe por que eu vou nesse cara? Eu fui fazer um treino lá. Fiz um treino lá. O treino era puxado, né? Não vou dizer que o cara não soava. O treino foi bem puxado. O cara tava... É um coroa assim. Tem um vigor físico ainda, né? Claro. O cara deve fazer... Qualquer coisa que ele faça lá, tá fazendo bem pro corpo dele, né? Mesmo que não seja karatê, né? Uma flexão que ele faz, né? Qualquer coisa aí. Deitar mexendo o corpo. O coroa tava em vigor físico, né? Fez um treinamento legal lá, assim, físico. Mas a parte técnica, as coisas dele lá, era... Eu... Foi... Era ridículo, entendeu? Não foi pra você, né? Foi uma perda de tempo. Eu disse, cara, isso aqui não é pra mim, não. Não era nem puta aqui. Eu fiquei com vergonha, sabe? Sabe a sensação de sujeira que você tem no corpo, assim? Pronto. Foi o que eu se senti, sim, quando eu entrei no... Depois que eu saí de lá, eu disse, não, isso não é pra mim, não, cara. E foi a partir daí que você decidiu, então, procurar o estilo mais tradicional que você já tava acostumado, né? Não, então... Isso aí a gente vai conversar daqui a pouco. Isso aí eu tinha intenção... O Shotokan, eu comecei no Shotokan, eu já era faixa de Shotokan, aí a minha intenção era continuar no Shotokan. Aí, eu trabalhei na construção, encontrei um cara, que era faixa preta taekwondo, e ele falou assim, olha, meu primo faz Shotokan. Aí eu disse, não, né? Em Newark, eu disse, não acredito. Aí eu vou lá. Aí os caras disseram, mas é em North Newark? Aí eu disse, ah, é na cidade ainda? Tudo bem. Aí eu encontrei um dojo, o cara era quarto dano da... da Skiff, da Federação do Canasal. Sim. Aí eu disse, ah, tô em casa, tô em casa então, né? Aí eu fui no dojo do cara lá, longe pra caramba, bicho. Era a minha cidade, mas olha, meu amigo, eu não sabia pegar ônibus, não sabia... E eu andava, viu? Mas eu andava, ligava lá com os músculos tudo latejando, né? E suado pra caramba. Eu ia e voltava, porque eu morava no fim... No fim do tempo, tipo assim, do extremo da cidade é outro. Aí eu chegava lá, treinava, fiz uns treinos lá, né? Eu gostava do dojo, eu tinha a maioria da criança, mas tinha bastante adulto também, o pessoal já era faca marrom, já indo pra preto, achei legal, né? O professor era muito cheio de boa. E eu até hoje, até hoje eu tenho contato com ele, ele vem no motor show, a gente conversa e tal. Só que o problema é que esse professor tinha problema com o álcool. Então, o que é que aconteceu? Como a escola era uma sociedade, era uma família cubana que tinha um dojo, e eles... Dava aula. Tinha esse professor pra dar aula lá. O professor começou a chegar com bafo de álcool, né? É, ele fica difícil, né? Com bafo de álcool no dojo lá, querido? Um negócio desse. Aí eu pensei, aí o cara não gostou, né? Eu disse, ah, cara, faz isso não, você tá louco, cara, você vai beber antes do coisa, a gente vai perder a lua, não tá, não sei o que, mas o problema do alcoolismo é um problema, né? É, é um preço, né? Não tem jeito. Aí aconteceu do cara não mais dar aula lá, aí o cara com o dojo aberto, pediu pra mim e disse, Jonas, o Manuel não vai dar mais aula, mas você pode aí substituir ele. Aí foi quando eu comecei a dar aula nos Estados Unidos, foi em 2008, se eu não me engano foi em agosto de 2008. Aí foi quando eu disse, ó, vamos, vamos treinar. Aí eu já busquei, aí nessa época já tinha encontrado o dojo do sensei Masataka Mori, né? Da JKA em Nova York. E eu afiliei meu dojo a sensei Mori e iniciei, aí já tava aprendendo a pegar treino, né? Começava a andar em Nova York, aí eu iniciei meu treinamento em Nova York, né? Com Mori, só que eu só ia no domingo, só... No domingo é o único dia que eu podia ir, né? Porque além de ser longe, longe de caro também, né? Pro dinheiro que eu tava fazendo, eu não tinha tempo, né? Tem que cuidar, tem que trabalhar, não tinha tempo de chegar. Aí eu quero começar... Eu quero entrar aí, eu quero botar um bloco à parte sobre o seu começo no dojo com o Mori, sensei, com todo esse envolvimento que até hoje perdura. Mas daqui a pouco, depois dos nossos patrocinadores. Não transforme a gestão do seu dojo numa luta. Conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet. Crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar. Acesse agora www.dojoweb.com.br Vocês estão ouvindo a Rádio Karaté. Usss! Bem, a gente sabe, eu também sei, né? Que você teve um outro professor, treinando também com outro professor, que até eu conheci ele aqui no Japão e é uma lenda também no Karatê Shotokan. Inclusive foi aluno de Asai Sensei e participou do curso de instrutores da JKA por Asai Sensei e um dos poucos estrangeiros a passar por esse curso, o Richard Emel Sensei. Conta um pouco mais sobre a experiência de treinar com ele, Jonas, para a gente. Primeiro, vou falar da minha saída do Mori, né? Como é que foi que aconteceu lá. O Mori eu fiquei um tempo lá treinando e eu não, sinceramente, eu não gostei. Eu sempre fui um cara voltado para o comitê e o Mori, ele não... ele não fazia comitê lá no Torre Jodeiro. Ele fazia treinamento, só que vão catar, que vão catar. E eu sentia falta do comitê, né? Sim, sim. Eu lembro que tinha uma turma da JKA lá mesmo que eles se encontravam escondidos, eles alugavam um espaço, treinavam uma vez na semana comitê, era aquela turma... Aquela turma gostava mesmo de comitê, né? E eles se encontravam escondidos só para fazer o comitê, né? Só que com o tempo aí, a gente conheceu... Eu também conheci o C. Chiroma lá no Torre Jogo do Mori. Cheguei a treinar um pouco com ele, né? Cheguei a ir à casa dele... Mas onde foi que entrou o Richard nessa parada aí? Então, mas isso foi... O Chiroma foi antes do C. Chiroma, né? Aí, só que... Fui me afastando, fui me afastando assim do método do Mori, né? Até que você vê o Roberto conversando comigo no telefone, falava comigo, rapaz, você está perdendo seu tempo, você tem que ir para o Richard Amos, o cara é muito bom, não sei o quê. E além do meu professor, o primeiro professor do quarentena no Brasil, também fala a mesma coisa, olha, tem um cara boa aí em Nova York, é o Richard Amos. Eu ouvia o Richard Amos de um lado, o Richard Amos do outro, aí eu peguei, sabe o quê? Eu vou lá. Aí eu fui, né? Fui lá no Richard Amos. Era muito longe do João, não, né? Não, não, cara, é... Então... Eu acho que o Mori estava no Columbus Circus ali, tá... Cara, eu acho que havia, assim, no máximo uns... no máximo mesmo uns sete blocos de distância. E como é que foi? O primeiro dia lá? Chegou, você apresentou? Então, eu cheguei lá, cheguei lá, né? O dojo dele lá. Eu já... O dojo dele era assim, eu tinha um... Era o dojo antigo dele, né? Tinha uma entrada, assim, de chapiz e madeira, e uma plataforma maior, que era realmente o dojo em si, né? Você entrava, era a recepção. Só que eu entrei de sapato e tudo, né? Quando eu entrei de sapato lá, ele pegou... Eu pensei que ele criava sapato só dentro do dojo, né? Aí eu olhou... Aí eu falei... Excuse me, excuse me, excuse me, you have to put your shoes... Desculpa. Eu precisei colocar o sapato no... na entrada lá. Aí eu... Aí eu fiquei todo errado. Já foi aquele... Aquele mico, né? Já paguei de entrada, né? Pô, já entrei, pô. Eu faço já, já entrei pagando mico, né? Aí eu coloquei o sapato lá na entrada, não tinha visto, tinha um... tinha um... uma coisa lá de sapato, né? Pra pendurar, aí eu coloquei... E entrei, né? Aí ele veio me recepcionar, super simpático, falou assim, ouço... Ouço não, né? Boa noite, né? Nem me conhecia, né? Não falava nada de ouço. E você se apresentou como... Ah, eu falei ouço, é, eu falei ouço, eu sou... Mano Paz Jonas, eu sou... Eu treinei no Brasil, muitos anos... Eu treinei os anos no Brasil, tal... Eu vim do... Do jogo do CC Moe, mas agora... Eu gostaria de saber... Eu não tinha nada com essa coisa de política, sabe? Assim... Bom... Eu aprendi Karate no Brasil, meu professor de Karate mesmo no Brasil, ele nunca foi envolvido com federação, política... Cara, ele mesmo me incentivava em dois jogos das outras pessoas. Ele falava assim, vai ali, ó, vai no Nino lá, vai na Verônica, vai... Vai ali fazer um treino pra ver se você gosta... E foi com essa... E foi com essa pegada do... Já foi criado dentro do Karate com essa experiência que você foi lá sem problema nenhum? Foi! Não tem... Não tem aquela coisa assim... Eu era fiel ao meu professor pelo fato do que eu gostava dele, eu gostava do treino dele, mas ele... Ele nunca... Ele nunca me ensinou essa coisa assim, essa política que tinha no... Que você vê aí na JKA, que, ó, você é dessa federação, você pode ir pra aquela federação... Nunca que eu tinha ouvido falar nisso. Eu... Eu... Eu cresci com esse... Assim, Ah, você é livre, entendeu? Você... Você é meu aluno, você tá comigo, e ele mesmo me incentivava isso. Ele mesmo falava assim, Jonas, treina com quem você quiser ali, vá ali, ó, tem outro lado. Ele me jogava nos outros dojos porque ele falava assim, ó, se você... Você vai ver se eu sou bom ou não, entendeu? E no outro dojo. E é dessa forma que eu ensino meus alunos também. Eu não li, eu sinceramente não li. Porque ele não vai não ter careta. E o Richard levou isso sem problema nenhum, já que você treinava com o molho? Não, então. Aí eu cheguei lá, cheguei lá no molho. Eu tô explicando isso aí porque às vezes o pessoal fala, o cara treinava no molho, o cara é traído, o cara foi pro molho. Não, eu fui lá, eu senti falta, eu peguei e falei assim, você sei, é o seguinte, eu treino no molho, né, eu tô aí um mês sem ir porque eu tô com... né, eu tô... eu tô meio... não tô muito animado, tal, você tem... Tá gostando do treino, né, porque não tem a comunidade. Tá gostando. Eu queria... eu queria passar... eu queria passar um tempo aqui treinando, experimentar ou visitar o seu dojô, entendeu? Eu queria vir como... eu quero vir como visitante. Eu nunca falei, eu nunca falei que ia ser estudante dele. Entendeu? Se você... se você vem por lá, pelo lado diplomático da coisa, eu nunca fui estudante dele porque eu não... eu não cheguei a... 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 me figuear... eu não cheguei... eu... A graduar nem nada, né? É, graduar. Mas teve a experiência de treino com ele. É. É. O que você achou? Foi boa? Foi boa essa experiência? Rapaz, foi boa, foi ótima. Eu cheguei lá, ele pegou e disse, não, José, você é muito bem-vindo, tal, você me fez um preço lá, né, é... por aula, você vem aí, visita, aí eu fui fazer meu primeiro treino, isso aí foi... que a primeira visita que eu fui, foi dia 21 de... de outubro, de novembro de 98. Um, noventa... 2009. No Brasil, 2009. Aí, aí ele perguntou, não, José, você é bem-vindo aí, venha treinar. Aí, eu fui com o primeiro dia lá, eu comecei a notar a diferença, o pessoal um pouco mais amigável, sabe, deu a impressão que eu... Tem, tem, eu cheguei a fazer comitê com ele lá, experiência muito boa, é... o pessoal muito mais amigável. E essas experiências, Jonas? Eu pensei que cada coisa que ele ensinava assim, eu senti que cada aula parecia um seminário que eu tava fazendo. E isso foi já dando... Você já tinha sentido diferença no seu Karatê, do que chegou nos Estados Unidos? senti. Tinha muito... Tinha muito... Ele tinha uma tensão técnica muito maior. E sentiu um up no seu Karatê, você? Eu senti, cara. Foi... Foi um pouco... Foi um pouco tempo. Eu não vi... Eu não vi meu Karatê... Com todo respeito ao CC Moura, entendeu? É uma questão de ponto de vista. Talvez o Karatê de outra pessoa tenha melhorado. Mas do meu ponto de vista, do meu Karatê, eu não vi a nosso técnico e nem vi a tensão adequada pra mim, pra minha pessoa. Entendeu? Sim. Mas quando eu cheguei no 2º do CC, ambos fãs de experiência muito positiva que eu tive. Entendeu? Eu gostei muito. Né? Aí eu treinei lá durante seis meses. Durante seis meses, com o CC Amos. Foi o máximo que eu passei lá. E... Até que eu tive... Tive... Algumas coisas... Problema pessoal, da minha vida pessoal, de separação e tal. Até que... Eu tive que sair... Sair de onde eu não morava. Aí eu fui pra outro... Outro local. Né? Aí eu tive que reestabelecer, me preparar de novo. Aí eu... Aí foi que eu tive uma pausa no Amos. E eu retornei a treinar. Aí eu... Retornei não, né? Entrei de cabeça com o CC Chiroma, né? Treinar com o CC Chiroma pra JKA. A convite do meu senpai, Jorge, né? Que também era do Mori. E ele se mudou pra Chiroma porque ele também tava sentindo falta, né? De um treino um pouco mais técnico, assim, que eu comentei e tal. E assim começou o seu... A sua ida pra JKA, né? Estados Unidos e... Primeira coisa, né? A gente vai voltar daqui a pouco pra falar sobre essa etapa aí que foi também, com certeza, uma nova etapa no seu Karatê e na sua vida. Daqui a pouco... Claro. A gente volta. Não transforme a gestão do seu dojo numa luta. Conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet. Crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar. Acesse agora www.dojoweb.com.br Salve, Karatecas! Aqui é o Thiago Froze. Sou um dos colunistas do Pinto Karatê Dojo. E vocês estão ouvindo a Rádio Karatê. Pô! Então, Jonas, a gente chegou ao ponto em que você entrou na JKA. Né? Decidiu... Pô, entra de vez, né? Eu tinha entrado antes. Eu entrei de vez na JKA. Eu mergulhei. Você sabe que eu vou definir essa bandeira aí. Né? O professor Chiroma, que eu já tinha treinado com ele, também era uma pessoa muito especial. Ele é o representante da JKA na cidade, nos Estados Unidos? Como é que... Então, ele... Não, ele tava... Ele tava abaixo de Mourinho, né? Mourinho, que é o cabeça da JKA em Nova York. E ele tava abaixo de Mourinho. Mas hoje ele tá... Ele tá... Independente de Mourinho, né? Sim, sim. Mas na época lá ele ainda tava sobre a supervisão... Supervisão não, né? Sobre a... É a supervisão, sim. A supervisão, né? É. Aquela diplomacia toda, né? Que a gente sabe... É a hierarquia, né? A hierarquia, né? A hierarquia, é. Então, ele... Mas você se graduou já, já tinha graduação... Não, eu quando saí do Mourinho... Quando eu entrei... Quando eu fiz com o Mourinho lá, eles me fizeram fazer exame pra segundo quilo e primeiro quilo. É, a propósito, você teve reconhecimento da sua graduação do Brasil nos Estados Unidos? Não. Como é que foi isso? Isso é uma coisa boa pra saber. Eles não aceitam nada, eles não aceitam nada. Mas, normalmente, as pessoas lá têm que fazer de novo. Se você é de outra organização, você pode ter o certificado assinado pro Canasal. Pode ser o filho do Canasal vai ter que fazer. Os caras não têm... Não têm essa coisa lá. O que é estranho é que eu vi um amigo meu tendo o diploma de uma outra organização, mostrando o diploma na... Eu estava com ele na JKA, Rombudojô. Ele foi se inscrever pra fazer o exame de graduação pra Segundo Dan no Seminário Internacional, né? Que acontece todo ano, em abril. Ele mostrou... Não vou dizer quem foi e qual foi a organização, mas ele mostrou o diploma de uma outra organização, se inscreveu e aceitaram ele fazer. Ele era Shodan de uma organização e chegou lá. Sou Shodan, quero fazer o exame pra Nidam, né? E ele era afiliado também à JKA. Mas com o diploma de outra organização e o pessoal deixou fazer sem problema nenhum. Mas o que aconteceu com você... Isso é coisa inédita. Isso é coisa inédita. Isso é coisa inédita pra mim. Eu acredito que não seja inédito. Eu acredito que seja a falta de informação das pessoas, dos representantes da JKA espalhados por aí. Porque na minha cidade, aqui no Japão, eu passei pelo mesmo que você. Voltei, tive que me graduar, eu voltei pra faixa branca. Eu era segundo ano do Karatê tradicional e voltei pra branca. Mas um amigo meu lá no Rombo Dojo em Tóquio, não, ele não voltou pra banca não. Ele fez pra segundo dan. Dentro, lá com os vestes, com porta fechada e tudo mais. Aí eu acho que... Pois lá não. Eu sinceramente vou abrir meu coração. Eu acho que a preguiça dos organizadores, dos representantes da JKA que tem por aí, de procurar ligar pra JKA e perguntar, tem uma pessoa aqui que tem o tal diploma, vocês aceitam? Porque o meu diploma... Talvez seja a política interna do... Internacional, porque interna não é. Porque já sabe que o colega meu fez lá, sem problema nenhum, né? Não, não, mas interna do... do Jô, vamos dizer, de Nova York, vamos dizer assim. Entre eles, eles falam, não aceita, entendeu? Mas aí depois você... Obrigado pra Marrom e por fim, hoje tá em que graduação da JKA? Hoje eu tô segundo dano. Segundo dano. Segundo dano. E participando de competições firme e forte na JKA? Sempre. Sempre, sempre. E também competições em outros locais, né? Em outras organizações também. Não, é... Eu... Eu... Tudo que aparece aí eu tô entrando, entendeu? Agora, Jonas, uma coisa que eu queria falar. Você sentiu muita diferença na WTKO, que é a organização de Richard Hermann Sensei que tem a sua própria organização, né? E pra JKA, tecnicamente, ou... Porque são todos da JKA, né? O Richard Sensei treinou na JKA. Teve... O Sensei dele foi da JKA, um dos... Não fundadores, mas um dos primeiros formados pela JKA. Você viu muita diferença? Olha, o... A WTKO tem um diferencial porque ele foi aluno do Açai. Então, querendo ou não, ele traz influência do Açai pra... Pra o Karate que ele ensina. Entendeu? Muita... Muita... Muita coisa daquela elasticidade e tal, não sei o quê. Você vê... Você vê... Você vê na... Não, no do Jodeiro, mas eu não vi... Eu não vi tão claramente ao ponto de dizer que é... Que é muito diferente da JKA. Eu achei... Pra mim, ele é... Ele é... O cara... WTKO é a JKA com outro nome, entendeu? Sim. É um Karate... É um Karate forte, bem técnico, né? Tradicional. Mas eu não posso... Eu não posso falar por uma... Caracterizar uma organização pelo... Pelo Karate dele. Ah, meu. Eu... Eu posso falar pelo Karate dos alunos. Do Karate das pessoas em volta lá. Aí eu posso falar. Então, pra mim, tudo aquilo ali parecia ser Karate tradicional, JKA. Não tem diferença nenhuma. E hoje, no treinamento de hoje, depois de passar por tudo isso, ter passado por... O... O Mori, o... Emo Sensei, e agora no Shiroma, como é que tá o seu... O seu nível de Karate? Eu sei como é que tá. Mudou muito o seu Karate, mas como é que você se sente depois de todas essas experiências? Olha, eu vou te falar. Depois que eu comecei a treinar com o Shiroma, assim, mergulhei mesmo no treinamento da JKA, o Karate melhorou muito. Entendeu? Já melhorou. Eu acho que o início da melhora foi com o Amo Sensei. Sim. Porque ele foi o primeiro a realmente fazer a correção técnica que eu precisava, que eu vi que a técnica realmente mudava. E tudo que ele explicava fazia sentido, né? Ele é uma pessoa bem didática, assim, né? E com o Shiroma, com o Shiroma, também, o... O Shiroma, ele é muito, 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 muito bom, entendeu? Eu gosto muito do... E eu vejo que ele tem uma atenção com você nos vídeos que você posta. Ele tem uma atenção com você, né? É um meio que adora, né? Ele também... Ele é atencioso, ele é atencioso. Ele é atencioso. Ele é bem técnico, ele tá sempre... Ele é... Buscando o melhor daquilo. Inclusive, ele foi aluno do Açaí também. Ele foi aluno do Açaí. Acho que foi no Havaí. No Havaí que ele foi... Estudou com o Açaí. Ele... Ele é bem... Ele é bem técnico, ele vai... Ele tá sempre... Ele vai sempre pro Japão, sempre traz tudo que tá... Tudo... Tudo... Tudo que tem de novo lá, ele tá trazendo pra gente. E... E é bem... É bem legal, porque a gente faz tudo lá, eu vi que lá a gente fazia tudo que faltava no amor. Inclusive, comitê, né? Sim, sim. A parte do comitê, os... Eu acho... Eu gosto muito do estilo que ele ensina. Eu queria abrir um parêntese aqui, porque eu conheço o Jonas, né? Pessoalmente, desde... Faz, não sei, dois mil. O Jonas era marrom ainda, eu era faixa... Eu era... Eu era roxo, eu era roxo. Era roxo. Seminário com o Seminário com o Seminário Matida, lá em Javota dos Guararapes, né? Eu conhecia o professor de Jonas da Associação Brasil-Japão, né? Depois conheci o Jonas e vi o Jonas várias vezes na apresentação lá na Feira Japonesa, lá no Recife Antigo, né? E vi... E depois comecei a acompanhar o nível técnico dele pelo Orkut, e veio o Facebook, e vem tudo isso aí hoje, em dia. E eu tenho o orgulho de dizer que esse Pernambucano tem um Karatê muito bom. Muito bom mesmo, e está sempre se aproveitando. Já viajou para a Irlanda, não foi, Jonas, para participar de... Foi. Ano passado, teve o Mundial da... daquela federação do... que o... que o C.C. Oswaldo Messias faz parte, é o WUKS. WKF. Hum... Não é WUK ou não? Não lembro. Não, W... Essa... Não, não é a VU... É WUKF. Porque tem uma VUKF hoje ainda. O pessoal pensa, não é a VUK passada não, existe uma VUK hoje também. É, essa... Essa VUK... Essa VUK aí... É... Não é a VUK original, né? A VUK... Não, a VUK original virou a WTKF. É só... Deu o nome da federação... Deu o nome da federação mesmo. Isso aí é só... É só a sigla... Que é... Que é VUK, mas... E você estaria participando... E a gente já está... Então... Vem de um jeito para você também vir para o Japão, né? Participar aqui também no Japão. É, mas esse... Esse... Esse vamos deixar em off. Vamos deixar em off. Não posso falar... Não posso falar ainda não. Mas como é que está aí nas competições dentro dos Estados Unidos? Hã? Como é que está aí nas competições dentro dos Estados Unidos? Como é que está o ranking? A gente está falando com Jonas Atleta, né? O cara que quer treinar quer... Não é só treinar. Ele... Então, a gente está... Eu sempre participo dos eventos aqui da JKA, campeonato, onde tiver outro lado, né? Se eu virei rato de competição. Mas eu sempre fui um cara show buipom, né? Um cara que gosta de show buipom. Nunca me lembrava de competição WKF. Apesar que... Pela falta da WKF... Falei para você. Sabe aquele sentimento que você tem que lutar e você vai para o primeiro evento que aparece? Feito ou fazia no Brasil? E para eventos de show e eventos de tudo? Eu... 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 Por falta de opção, eu comecei a competir da WKF. Foi interessante. É interessante porque era um jogo totalmente diferente, mas... Em geral, eu nunca... É muito difícil eu me dar bem porque sempre dava excesso de contato. Entendeu? Sim, sim. E eu não... E... E é outro jogo totalmente diferente, mas eu sempre... Eu sempre montava com medalha, sempre segundo lugar, no máximo terceiro lugar, sempre... Sabe, me dava bem. Não... Não falava que me dava mal, mas... O que eu sentia falta é do show buipom, né? É muito difícil você entrar no show buipom e você ir para o campeonato da WKF, você está bem. Praticamente impossível. Mas hoje você participa de competições da JK, né? Você está se sentindo mais em casa hoje mesmo? Sempre. Quando é a JK, eu sempre estou lá. A WKF é secundária, né? Quando eu passo muito tempo sem competir. Só que o problema é que o da JK aqui, eles demoram muito para fazer competição. Eles fazem só duas competições ao ano. Pelo menos na região de Nova York e Connecticut. E o Comas já está na seleção americana da JK? Não. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Esse ano eu tive a seletiva para o Mundial da JK, que vai ser agora em agosto, na Irlanda. E escolhi, e fizeram uma seletiva no dia 21 de abril, se não me engano. Foi 21 de abril. Eu não pude, pelo fato da política dentro da JK, não deixaram os alunos de Chiroma, porque Chiroma não está filiado com o Mure. Então, não deixaram a gente participar do... Da seletiva. Da seletiva. A gente foi boicotado. Essa seria a palavra. Porém, né? Porém, aí o que aconteceu? Eu também não podia ir de qualquer forma, porque o filho nasceu no mesmo fim de semana. Eu estava no hospital. Sim, sim. Nem que eu pudesse, eu podia ir. Mas o que aconteceu? Uma semana depois, depois da seletiva, eu já tinha selecionado os atletas para a seleção americana. e eu estava em Chodan. Eu peguei o Nidane recentemente, né? Aí eu competi na minha divisão de Chodan. Ganhei. A divisão tinha aí umas... Acho que umas 10 pessoas na divisão de Chodan. Ganhei o primeiro lugar em Kumidre, na divisão Chodan, e o segundo lugar em Kata. E, segundo as regras daqui, você compete Chodan, depois você vai para a divisão Nidane para cima, mano. você compete com todo mundo. Que estranho. É, eles têm isso. Eles têm uma divisão só para o primeiro dan. Aí eu ganhei o primeiro dan, aí você tem que se classificar para você lutar a divisão que é aberta, né? Aí eu me classifiquei, Fiquei o primeiro em Chodan e fui para o Nidane. A de Nidane tinha umas... as pessoas também. Ou seja, no total era uma competição grande, né? Com muita gente. E... Aí eu fui, lutei com o pessoal inclusive dois atletas que foram selecionados para a seleção americana para representar os Estados Unidos no Chotokup. Lutaram com você, né? Estava com essa divisão. E eu... era um japonês e um africano. Descendente, não? Não sei se eu devo falar... Não sei se eu devo falar o nome. Não, não. Vamos deixar quieto. É. Aí... os três selecionados foram americano, japonês e o... um africano, japonês e um americano. Isso aí é um país de oportunidade mesmo, né? O americano... Hã? É um país de oportunidade mesmo, né? Seleção americana... é com... parece que é a seleção da ONU. É. Aí o... aí o... o americano não foi competir nesse dia, mas o japonês e o africano não foi. E eu fui... ganhei dois caras lá, mas ganhei, assim... de dois... dois vazares e os caras não fizeram nenhum. Né? E tipo assim... O nível técnico bem diferente do seu, né? O nível técnico... o pessoal ficou impressionado com a... com a maneira que eu lutava, né? Que era... que era muito diferente do... da maneira... que é a forma que o pessoal tradicionalmente usa, com aquela... aquela guarda ali, né? Pulando... Eu sou mais relaxado, solto minha guarda, assim... E o pessoal gostou, né? Ele chamou atenção, ganhei dos dois representantes dos Estados Unidos. E o pessoal, uma semana depois, né? O meu pai Jorge ficou falando assim, olha, rapaz, está todo mundo me ligando, perguntando quem é você. Você chegou lá, você ganhou de não sei o que, você ganhou do... do... do fulano e do... do fulano que é... que ia ser... representante do... Já está na seleção americana, né? J.K.A., os caras estão até querendo... estavam querendo até te substituir, tirar um deles para colocar você na seleção. Só que não... não podia, porque o... A política não deixou. A política já... Os caras já tinham selecionado, já estavam selecionados, entendeu? Aí ele falou assim, ó, cara, você está com crédito agora, agora a gente vai para o Nationals, agora, e... no final do ano, e tu já tem crédito na casa. Aí, talvez, ano que vem, né? Vamos ver se eu dou sorte e vou para o Chotokal. Então... Então, ano que vem, eu já posso preparar aqui um... um quarto, porque você vai estar, né? Aliás, o Chotokal não. Assim espero, né? O Chotokal, o Chotokal, o Guixin Funacos Cup, que é o Mundial da JKA, é a cada 2 e 2 anos, né? Perdão, parece que agora está carada 3 e 3 anos. Ou... foi um ano só, 2014 e 2017, 3 e 3 anos, né? Mas vai demorar um pouquinho. Estou até com medo que bata com... Nossa, vai bater com as Olimpíadas, será? Espero que não. Talvez eles mudem o calendário, né? Mas... Ano que vem, não sei como é que é. Você pode representar, talvez em outra competição Pan-Americana, alguma coisa... Qualquer outra, né? Não, mas... Mas é quase certeza você fazer parte da seleção americana de Karate da JKA, né? É. É quase meio caminho andado, né? Aliás, está meio caminho andado, né? Eu não vou... Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, né? Eu vou. Você vai. Você vai estar lá, eu vou estar lá com você cobrindo esse evento, com certeza. Que é uma honra ter um brasileiro, né? Um brasileiro pernambucano, representando um país como a América, os Estados Unidos, numa competição de Karate tradicional. A gente está torcendo por isso. A gente volta daqui a pouco para conversar mais com esse atleta, escritor, empresário, professor e tudo mais. Não transforme a gestão do seu dojo numa luta. Conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet. Crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar. Acesse agora www.dojoweb.com.br Aqui é Verônica Oliveira do Ken Shokai Karate Do em Brasília. Você está ouvindo a Rádio Karate. Falando um pouco profissionalmente, Jonas também hoje é dono de um dojo de Karate e vive de dojo. Parou de trabalhar em construção, carregar pedra. O negócio agora é Karate, né Jonas? É, só Karate. É um empresário. Inclusive, você conhece a nossa ferramenta Dojo Web. Está aí, viu? Acesse o site www.dojoweb.com.br Jonas, eu indico a você para você manter a organização de gestão do seu dojo. Está aí a dica, hein? Do nosso site. Então, fica à vontade. 15 dias grátis, hein Jonas? Não perca não. Vamos lá. Tá bom, vou experimentar então. Como é que foi o início do dojo, o próprio dojo? Então, rapaz, eu não consegui entender como é que esses picareta conseguiam viver, né? Porque é o seguinte, o picareta, ele não, ele não sabe Karatê, ele não sabe ensinar Karatê, mas ele sabe business, ele sabe fazer o negócio. Ele sabe convencer você, né? Ele sabe, então, tipo assim, eu pensei, cara, esse cara, para ter esse dojo, ele tem que ter, a gente tem que ser racional, a gente pode chegar, ah, picareta, o cara para ter um dojo, tem a quantidade de aluno que tem, o cara tem que ter alguma coisa de bom. O Karatê não é. mas o cara, o cara tem a administração, tá entendendo? E muita gente, ela sabe, ela sabe Karatê, mas ela não sabe administrar. Ela não sabe atrair aluno, ela não sabe fazer marketing. Tem muita gente que hoje tem dojo, mas... E eu achava assim, ó, cara, para você fazer dinheiro nos Estados Unidos, você tem que se prostituir sua arte. Eu pensava assim antes, né? E eu me recusava, eu dizia, não, eu trabalho na construção, mas eu não faço isso, né? Mas com o tempo, foi surgindo as oportunidades de eu dar aula em certos lugares, onde outras pessoas faziam marketing para mim. Ou seja, era sociedade, tipo, um local que a mulher divulgava, eu dava aula, e... e eu só dava aula, né? Com o paro, sem... da maneira tradicional, sem precisar turpar a arte, com aquele esquimono colorido, não sei o quê, ou dando graduação para o povo. Nada disso, entendeu? Eu disse, não, fazer do meu jeito. Só que eu vi que a estratégia é outra, é tudo questão de administração, de marketing, e é possível você fazer isso acontecer sem precisar de turpar a arte, entendeu? Você não precisa estar dando graduação, é... é muito mais... é muito mais simples do que você imagina, entendeu? Aí eu fui aprendendo, eu comecei a dar... eu trabalhando... Nessa época, eu já não estava mais trabalhando em construção, já... eu estava dando... trabalhando em restaurante, e... surgiu a oportunidade de dar aula no... no Bronx, que é uma região de Nova York, que eles pagavam por hora. Era um... um clube... um clube aí de... uma ONG, né, que a gente tem lá. Sim. Eles cobravam barato lá, o pessoal pagava, pronto. Aí eu... tinha... lá era exagerado mesmo, assim, tipo, já começa de cara com 60 alunos. Caramba, bom, né? Muito bom. Eles divulgam, é, eles divulgam e... eles pagavam por hora e eu tinha bastante horas, assim, sabe? Tipo, eu dava aula lá quatro vezes na semana, num sábado lá, às vezes eu falaria cinco horas seguidas de aula. Muito bom, excelente oportunidade. De aula de Karate. Só que eles pagavam uma hora, então eu via que era muito trabalho e eu não tinha... Era muito mais lucrativo, era muito mais lucrativo pra mim, eu ter os meus próprios alunos do que você paga a hora, né? Tão mandando currículo, hein? Hã? Tão mandando currículo. Opa! Vem pra cá. Aí ele pegou... Aí eu comecei a dar aula no... aqui na cidade também, em outro local, aí eu fiquei dando aula em dois locais, né? Segunda, quarta, sexta, eu dava aula no... no... no Bronx e na terça e quinta eu dava aula aqui na minha cidade, né? E eu aprendi dos dois lados, aprendi o que é que eles faziam lá, aprendi o que a menina fazia aqui, era uma escola de música, era muito boa de... 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 como é que chama? De negócio, né? Ela sabia atrair aluna, tinha estratégia de marketing legal. Aham. E eu fui aprendendo com esse pessoal aí e foi chegando num certo tempo que eu já tava sentindo necessidade pro top do jogo. Até que eu... até que eu precisei descobrir que ela tava me roubando dinheiro. Né? Tava sendo desonesto meu amigo pra eu cair fora. Aí eu peguei, eu descobri, quando eu descobri que, né, quando... É... Eu era muito assim... Eu confiava, né? Eu prefiro confiar nas pessoas do que ficar lá... É, viver desconfiando é uma companhia, né? Eu não sou um cara convido pra matemática, eu não gosto não. Até... Até porque... Até hoje eu uso... Eu uso o contrato, é uma companhia que cobre esse cartão dos meus alunos, é muito mais tranquilo. Dojo Web, vá por mim, é muito... É... É... Deve ser igual. E... Mas aí, então... Descobri, eu fui estudando as coisas assim, aí o dojo foi dando certo, aí o que fora, né, desse dojo, chamei o pessoal pra se juntar a treinar comigo no espaço novo, foi dando muito certo, eu... Eu fui aprendendo cada vez mais, e às vezes eu... Tem até certas amizades do Karatê, que a gente só fala de Business, porque de Karatê não... O Karatê não se encontra na conversa da gente, porque é diferente do ponto de vista, mas a gente só fala de Business, assim, é bem interessante. Eu acho muito interessante isso, né, porque o pessoal... Tem gente agora que deve estar entronchando o nariz, nossa, Business, é Karatê vendido... Meu amigo, você tem um dojo, você paga água, luz, telefone, você paga empregados, né, você paga administração, tudo isso, você é um empresário, é por isso que eu coloquei aqui, empresário também, e você está num lugar diferente, além de tudo, tem a barreira, não só de linguagem, como é cultural, né? As pessoas... Eu tenho esse erro também, as pessoas não se associam a viver de Karatê a deturpar o Karatê, né, dizer assim, ah, vai vender diploma, não sei o que, não. Enquanto o cara faz parte de uma organização que faz o exame dele e que vive disso, que... As organizações hoje são multinacionais, representantes, né, é mais do que a Coca-Cola, tem lugar aí que... Não tem Coca-Cola, mas tem Karatê, tem uma organização de Karatê, né, e tem que ter uma postura de empresário, mas então hoje você vive de Karatê, você abre o seu dojo de manhã, tarde e noite, quais são os horários? Eu, então, quando está... Durante um ano todo a gente tem aula de segunda a sábado, certo? Começa mais ou menos mais... A escola abre mais ou menos mais... Começa a ter atividade a partir das quatro e meia da tarde e vai até terminar a última aula às nove e meia. Sim. Isso contando todas as atividades, né, taekwondo, karatê, kikikok, Mas você é o proprietário do dojo? Eu só dou aula seis e meia, sete e meia, sete e meia, sete e meia, só três aulas. Mas o espaço é seu e você alugou para esse pessoal? Como é que é? É um prédio, é um prédio, como é que chama, comercial e eu alugo um espaço lá, um dojo, mas não é meu, é cem por cento meu, entendeu? Eu só pago aluguel do espaço. Sim, sim. É uma localidade muito boa, entendeu? E você trabalha com outras atividades também com as crianças, né, que eu vejo. Tem que ter. Tem o dia do pipoca com o filminho, né, tem essas coisas que são criancinhas, isso é uma coisa, a maioria daqui, a maioria da visão que eu tenho aqui é criança. Sim, sim. Você, o cara, eu sou muito, eu sou muito, assim, exigente na aula, entendeu? Minha aula bem, assim, disciplinada, sabe? Eu não duvido, eu não duvido. E as crianças aqui, e as crianças aqui são muito bagunceiras. É, é, é engraçado, é muito bagunceira. Eu lembro que eu, teve uns anos atrás, eu dei aula pra criança, pra escola japonesa em Nova York, outra coisa. Empresário japonês. Rapaz, eu dava aula pra 30 crianças japonesas, dava menos trabalho que eu desse aula pra 5 brasileiras aqui, Eu sei como é que é. Eu tô no céu. aqui, aqui é, é, mas eles seguem, eles, é só eles aprenderem o sistema que eles, criança é criança, não tem, não tem pra onde fugir. Claro que eles têm um, às vezes uma brincadeirinha, mas eles, eles já aprendem já o meu sistema. Bom. Mas, às vezes, eu, às vezes eu faço, às vezes eu faço um evento no fim de semana, é só pra quebrar, é só quebrar o gelo do cratê, mas não é nada que eu faça constantemente. Às vezes, o pessoal hoje, é fim de semana, vem aqui, a gente vai fazer filme e tal, isso aqui, as crianças vão, ela quebra aquele gelo, às vezes ela é um amiguinho que ela quer conversar, só que ela não tem oportunidade de conversar por causa do, do, da rigidez, da aula do karatê, entendeu? Então, esses tipos de eventos, isso é uma estratégia pra quem, pra quem tem a escola no Brasil, você cria essas coisas, você faz com que a criança interage com umas coisas ou outras, e ela cria um vínculo com a escola. Sim, 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 queira, tenha o prazer de ir, né, pra o dojo, hoje eu quero ir, hoje eu quero ver meu coleguinha, hoje vai ser uma especial. Exatamente, vira um ponto de encontro, a minha filha, quando eu falo que ela não vem pro karatê, ela chora porque a vida social dela é no karatê. Sim, sim, sim. Tá entendendo? Agora. Eu acho, eu inclusive já falei aqui, que você pegar os alunos, reunir, assistir um documentário sobre karatê, uma luta, comentar com aquilo, que isso também é treinar karatê, né, claro que não é pra fazer direto, né, pra fazer direto, vamos pegar um dia especial. E quebra o gelo, cara, e quebra o gelo. A gente fazia isso em Pernambuco, não eu e Jonas, mas eu fazia com meus senpai e Kohai, quando, sei lá, dava uma chuva, ou o salão onde a gente treinava tava fechado, ou a rua que a gente ia treinar. É, ou a rua onde a gente treinava quando o salão tava fechado. A recife toda alaga, né? a gente treinava numa rua, como é, meio que sem saída, porque eu não tinha dojão naquela época, você tem uma ideia. Aí chovia, ficava aquela lama, chegava em casa com dogue, daquele jeito, né? Aí quando não tinha jeito, eu dizia, vamos lá pra casa, tem uns VHF, VHF ou VHS? Eu não sei. Enfim. VHS. VHS, né? Vou botar o videocassete no terraço, a casa da mamãe é um terraço muito grande, e a gente vai ficar assistindo. Pronto. E no outro treino, a gente vai começar a tentar botar uma prática com alguma coisa que a gente viu nessas competições. Aí foi nessas reuniõezinhas que a gente fazia, que eu fui conhecendo Yahara pelo DVD, pela VHS, Kaga, Mori, todo esse pessoal. Foi ali que começou o meu sonho de conhecer, não conhecer o Karate, conhecer o Karate japonês, o sonho de Karate conhecer o Japão já era muito antigo. E eu acho interessante isso. Claro que a gente não vai queimar toda a aula de Karate. Ah, para não fazer o corpo mole. Bota para descer no treino, reúne o pessoal um dia, amanhã tem uma aula a mais. Você tem ideia? Antes de ontem, antes de ontem, a gente foi para outro estado, aqui 5, 6 horas de viagem. Eu vi as fotos. Para ir para o nacional. Isso foi antes de ontem, eu cheguei ontem de viagem. A gente foi para o campeonato nacional dessa federação que eu falei, do SCQF. E é uma coisa que, uma viagem também é muito interessante, porque os pais vão também, os pais se divergem, os pais veem que aquilo ali... A gente fez essa viagem, os pais já estão empolgados para a próxima viagem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Está entendendo? Então, para quem tem escola de Karate, isso aí é importante. Não adianta você ficar ali no dojo, fazer aquela cara de ser rígido, entendeu? E no final das contas, você não tem nada. É só treino, 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 treino. Fica uma coisa meio até diante. Se você quer viver do Karate, se você quer viver do Karate, você tem que ver, você tem que aprender com quem está vivendo o Karate, entendeu? Você tem que, aqui pelo menos nos Estados Unidos, tem um sistema de contrato que funciona muito bem, que a pessoa faz um contrato, ela não faz um contrato e paga por mês. Pelo menos é o que eu faço aqui. Eu explico para a pessoa que ela está comprando um membership, um... Como é que chama? Como é que chama? Um título. Associação. É, comprando uma... Eu esqueci como é que fala em português. Sócio? Eu também esqueci. É, uma anuidade, para treinar naquele espaço durante um ano. e você divide o pagamento dela. Aí você vê se você divide a cada dois meses, a cada três meses. Aí você dá várias opções. Você não precisa obrigar o cliente a... Mas isso evita que nas férias, não sei como é as férias escolares... Não. Evita que o pessoal suma e quando volta não queira pagar o mês que ficaram sem treinar? Exatamente, cara. Isso aí... O mal do Karate do Brasil? Cara, tipo assim, isso aí é o que segura... Se eu não tivesse esse sistema, que eu imagino que é igual a uma dessa companhia que você falou, como é que chama? Web Dojo? É, o Dojo Web. Dojo Web. Eu imagino que seja a mesma coisa. O que eu uso aqui é outra companhia que funcionar só nos Estados Unidos ou no Canadá. Então, deve ser similante ao Dojo Web. Se eu não tivesse isso aqui, no verão, aqui, que é quando as crianças entram de férias, eu perdia muito dinheiro. mas não é perder 300 dólares, 400 dólares, é um negócio de uns 2 mil pau, vamos dizer assim, eu ia perder por mês. Por quê? Porque o que me garante a renda é a cobrança do cartão. Porque ninguém vai lembrar do professor do Karate, ninguém está nem aí professor de Karate. Ah, porque o seu pagamento é feito já debitando no cartão de crédito. Debit automático. E você fala, professor, vou viajar, você fala assim para o pessoal, é o seguinte, se você for para a televisão, você compra a televisão devido em 6 pagamentos, certo? Você vai viajar, você paga, deixa de pagar. Você viaja por um mês, não assiste televisão, você acha que você vai se livrar do pagamento de um mês, porque você não assistiu televisão por um mês? Então, o que eu tento explicar para o cliente é o seguinte, para o cliente, não é para o aluno, porque o aluno é criança, porque o pessoal, eles vão dizer, o cara já está tratando como cliente, mas é cliente, está entendendo? O cara está contra o seu serviço, você dá o serviço a ele, não é isso? O cara paga, pronto, você tem o seu serviço. E... O que eu falo para ele, eu sinto, olha, você não está pagando para o mês, ah, eu estou pagando esse mês porque eu vou fazer mês de janeiro, porque eu vou fazer mês de janeiro, mês de fevereiro, porque eu vou fazer, não, não, você está comprando um ano, você está comprando um pacote, que coincidentemente, divide em 12 meses o pagamento. Tanto faz ser mensal, porque no final das contas você vai pagar um valor de tantos, vamos dizer assim, 1.200 dólares por mês, vamos dizer assim. Você está pagando o valor 1.200 dólares por mês, não, desculpa, por ano, 1.200 dólares por ano, dividido em tantas parcelas que dá isso. Agora, se você não vier esse mês, não tem nada a ver, porque você pode repor a ampla depois, ver no dia que você normalmente não vem, mas eu estou dando desconto justamente porque você está pagando daquele período até aquele período. Você está tomando espaço do aluno que poderia registrar aqui, amanhã, comigo, e eu tive que cancelar a registração dele ou mandar ele para um outro horário porque você está ocupando esse espaço. Então, você tem que deixar claro para o aluno, para o pai do aluno, que ele está comprando um pacote, que ele não tem nada a ver com o mês que ele está fazendo ou com o mês que ele não está fazendo. Sim, sim. Então, essa explicação é a sua explicação da televisão. Só que no Brasil é diferente. No Brasil, normalmente, as pessoas pagam um mês e fazem aquele mês. Esse mês não vou fazer. Então, ele só vai pagar o mês que ele vai fazer. Não, aí eu falo assim, olha... Mas, professor, eu nem vi mês passado, faço menos. É, você fala assim, olha, esse sistema que você quer fazer de não pagar no mês que você vem, aí você paga o valor integral. Porque o que eu faço aqui, eu dou uma opção para o aluno. Eu faço assim, olha, 145 dólares sem contrato, 127 contratos de seis meses e 106 contratos de um ano. O contrato mais barato você paga. Mas também tem um porém de se você, se seu filho estiver doente, doente ainda dá para você flexível. Mas porque seu filho está chorando, que não quer ir mais para o Karate, que ele ganhou o iPad novo, que quer ficar no iPad, ou que o avô dele está aqui, ele quer passar tempo com o avô. Eu não quero saber, meu amigo, porque aqui é o contrato, por isso que você fez o contrato. Esse contrato tem validade mesmo? É jurídica? Esse contrato ele tem validade, a gente faz um um ano ou seis meses. Certo? No Brasil a gente não consegue fazer um contrato desse jeito. Pelo menos até eu não sei, não. Não tem validade nenhuma. É, aqui tem, aqui tem, por isso que funciona a coisa, né? aqui todo mundo tem condições de pagar alguma coisa. Se você disser que está sem dinheiro é porque você não está procurando emprego ou você está mentindo, entendeu? Porque aqui o poder de compra é grato. Você pode colocar seu filho em várias atividades ao mesmo tempo. Que bom. A maior parte das pessoas que não querem mais fazer ela inventa desculpas. Se ela falar que é dinheiro é desculpa. Está entendendo? É preguiça do pai de trazer. Partiu os Estados Unidos. Estou aí. Hashtag partiu os Estados Unidos. Por isso que aqui o Karate uma vez eu trabalhava na construção e o e o cara lá que mexia lá contratou um americano eu comentei ele falou assim ah você vai fazer a preta de Karate aqui eu disse assim rapaz Karate aqui é um big business. Eu comecei a rir. Ah esse cara não sabe nem o que está falando. Eu não acreditava que o Karate era uma há uma possibilidade de viver do Karate. É. E pior que se vive. Não. Karate não. Esse cara está doido. Esse cara está me confundindo com esses picareta aí. Mas eu gostei de conversar com você sobre essa parte. Inclusive eu já estou convidando você para um podcast falando sobre isso. Sobre administrar um dojo. Está convidado. E já tem um outro pessoal também que já está convidado. Mas está estourando o nosso horário. A gente volta no próximo bloco para encerrar o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. O pessoal que está no WhatsApp né infelizmente hoje a gente não conseguiu fazer a live pelo Facebook mas está no YouTube e o pessoal do YouTube eu quero que vocês coloquem aí o joinha quem estiver escutando coloquem no Facebook ou compartilhem esse nosso podcast hoje. Comentem também comentem é bom e que no site também acessem lá o site que vai ter o áudio só e você pode baixar e escutar no seu smartphone no seu iPad ou no seu tocador de MP3 não sei como é que está lá no Brasil agora. a gente volta daqui a pouco não transforme a gestão do seu dojo numa luta conheça o Dojo Web e tenha o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar acesse agora www.dojoweb.com.br Oi, eu sou o Goku e estou aqui para aprender mais com o Pinto Karatê Dojo Vamos mandar um Kamehameha aumentado 10 vezes Então Jonas para a gente encerrar o nosso podcast de hoje quais são os planos para o seu futuro para o futuro dentro do Karatê? Olha competir muita competição porque agora estou com 31 anos Ah, está muito bom Eu estou correndo eu estou correndo com outro tempo eu acho que feito para o início do podcast que o meu antigo professor incentivava a competição e eu perdi muitos anos da minha vida que eu poderia ter competido adquirido bastante experiência até dado bastante a cara a tapa e eu não fiz e eu só comecei a fazer depois que eu vim assim, eu tenho muita competição no Brasil Tem muita bagagem É, eu tenho bastante competi bastante no Brasil mas eu acho que eu poderia ter competido mais entendeu? Sim Então o que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando o restinho da minha juventude agora e colocando a cara a tapa em todo evento que aparece Me senti velho com 38, 9 anos eu me senti muito velho agora, viu? Mas vou dizer a você por experiência Eu falo isso sabe por quê? Porque eu sei que tem tem uma geração aí que está vindo que essa divisão aí de 18 a 34 anos é o top daqui a pouco sei que com 35 anos de idade você não vai poder fazer muita culpa em relação a essa divisão e eu quero competir nessa divisão não quer dizer que eu vou parar de competir não quer dizer que eu quero parar de competir com 35 anos eu vou competir até meu sensei meu sensei é xiroma ele tem 70 anos e ainda compete é um viciado esse aí eu tiro meu chapéu mas então os planos mas o que eu quero fazer eu quero aproveitar eu quero aproveitar a divisão a divisão top que é 18 18 a 34 anos que é a bomba essa essa que eu estou correndo contra o tempo aproveitando né sim e agora no final do agora em outubro a gente já tem em outubro para não ver a gente já tem quatro competições cara seguidas tem a vai ter primeira semana de outubro vai ter uma competição em Maine no estado ali perto de cima quase no Canadá que é a competição da JKA sim a vai ter uma competição na semana seguinte na Flórida que é de uma federação nova num professor chamado Jim Wong que ele é da que ele era da da federação do Canasal ele criou sua federação mas não é dessa federação ainda mas pelo menos é a característica tradicional e ele vai criar seu primeiro mundial na Flórida eu não sei eu não sei o tamanho do evento se vai ser um mundial ou um mundial ou se vai ser uma coisa a gente vai é competição a gente vai indo e na terceira semana de outubro vai ter em Canérica vai ser todo fim de semana do mês de outubro vai ter praticamente a competição e claro dia 12 acho que é dia 12 de novembro vai ter em Lusiana é o nacional da JKA então é só competindo só chobuipom e o treinamento treinando sozinho fazendo acompanhamento preparação física então é o treinamento eu tenho eu treino com aquelas com aquelas boas aquele elástico sim a gente chama aqui de rub bands aqueles elásticos de médico que usa para tirar pressão chama de soro lá no Brasil soro é isso mesmo eu treino com soro o Pinto Karate Dojo vende elástico só lembrando marca própria eu vou mandar um kit para você elástico meu amigo treinamento com elástico é bomba nunca fiz nunca fiz aquilo é bomba meu amigo é bom mas outro tipo você treinar com aquilo ali você treinar com aquilo ali não tem que segurar o seu braço não é mas depois quando chegar o 39 você vai ver que tu tá com 1,80m e quanto? é 1,80m eu já ia falar 6 pés da altura não, não venha não com isso não por favor medida americana é 1,80m 1,80m sou magro sou leve tenho eu não sei quantos quilos mas eu tô com aí com 160 165 libras deve ser umas 75 quilos eu tô mais pesado que tu caramba tá mais pesado tá barrigudo né só quer saber uma cerveja 83 eu acho nem lembro mais tá bom 1,76 eu sou mais pesado e a envergadura é menor mas então é isso aí eu quero encerrar o podcast de hoje como sempre dando olá pro pessoal que tá aqui no facebook perdão no youtube e no whatsapp o roberto santana tá mandando um abraço pra você viu ele está mandando um abraço teve aí com você esse ano não foi? foi muito legal pessoalmente muito gente boa é o pessoal que tá aqui na live no bate-papo no youtube o geovane pereira dando bom dia o Lonilson Magalhães Maxwell Amori o Magalhães mandou um rosto pra todo mundo aí Antônio Sérgio Gomes de Oliveira bom dia Karatecas o Maxwell o Maxwell o Maxwell tá dando um recado aqui que eu quero passar pra vocês que infelizmente foi cancelada a Copa Carioquinha da FEKEJ a Federação de Karate do Rio de Janeiro porque aconteceu um incêndio aparentemente um balão esse balão de como é de Junino né caiu na área onde estava preparado todo preparado a competição tatame troféus banners medalhas tudo queimou viu Jonas o pessoal tava indo pra competição tudo queimou o bom disso tudo é que ninguém estava não foi durante o evento foi na madrugada perdeu-se coisas materiais mas tá todo mundo seguro ninguém estava lá na hora nenhuma nenhuma morte mas é uma coisa chata o pessoal tava se preparando a própria FEKEJ meu apoio o pessoal infelizmente aconteceu mas como não teve perca humana dos males o menor o pessoal KarateJK dizendo que tá ligado na Rádio Karatê o Junior Zarques fala aí Pinto Sam quebrando meu nome quebrando o seu nome aqui o André Trachel Traichel o Jordano Rade Pinto Sam ele mandou uma pergunta mas não temos mais tempo o Valdomiro Coimbra do Paraná dizendo que tá ligado na Rádio Karatê o Fernando Alberto pedindo obrigado Pinto Sam e para o Jonas também e mandando um beijo para a esposa dele a Jaqueline que apoia muito ele no Karatê o Marcelo dos Anjos dizendo aqui parabéns pelo programa na no grupo Grangai tem um pessoal online aqui mas estão só escutando não mandaram recado nenhum e no grupo Pinto Karatê do Jô também o pessoal tá conversando um pouco sobre o que aconteceu na Copa Carioquinha chegamos ao final desse podcast você que não escutou desde o começo pode escutar daqui a pouco no nosso site o www.pintocaratêdojô.com eu queria pedir muito obrigado ao meu amigo meu irmãozinho Jonas Conterrâneo Amante Pernambuco meu querido encerre seu nosso podcast hoje aí fica à vontade para suas considerações finais é foi um prazer para mim sempre é divertido falar sobre Karatê né minha esposa já está olhando aqui não vai acabar isso aí não já tem uma hora aqui aqui na minha casa aqui é Karatê 24 horas imagina eu estou falando de Karatê eu estou falando de Karatê com meus amigos no telefone eu estou ontem mesmo competição a gente passou eu passei semana toda fora competindo durante a semana é Karatê dando aula você é um profissional de Karatê não tem como é Karatê é vida você é um professor de Karatê leva o trabalho para casa eu vivo Karatê eu vivo Karatê isso é um sonho eu acredito que é um sonho de 99% das pessoas que estão escutando essa rádio Karatê de hoje é o sonho delas viver de Karatê tem condição de viver todo mundo tem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso acontecer entendeu é só você abrir sua cabeça abrir sua mente ver o que é você pode fazer entendeu e deixar de se limitar se você for uma pessoa limitada que está sempre pondo problema nas coisas problematizando né criando problematizando o ponto de vista está indo embora problematizando mas eu entendo problematizando aí não dá você tem que correr atrás do que está funcionando entendeu do que como atrai aluno como segura aluno o que é que faz a pessoa valorizar o que está fazendo mas é possível é possível sim apesar que não fazer as coisas um pouco mais difíceis do que aqui mas mas é tudo questão de você querer essa aí essa foi a dica de Jonas Correa empresário escritor é professor de Karatê atleta e agora podcaster pessoal muito obrigado a todos vocês que escutaram a nossa Rádio Karatê lembrando que vai estar o áudio para você baixar e escutar no seu smartphone daqui a pouco estamos reformulando o site o Pinto Karatê do Jô vamos temos agora um novo domínio a Rádio Karatê também vai ser colocado no ar daqui a pouco ainda essa semana né e a estrutura daqui vai mudar muito para trazer bem mais material para vocês bem mais entrevistas semana que vem temos um convidado muito especial conversar com ele todos são especiais viu Jô não fique com raiva não mas esse aí é um para a gente conversar ele vai falar muito sobre o rumo do Karatê brasileiro não vou dizer agora quem é mas não percam semana que vem então foi isso aí um podcast com Jonas Corrêa um abraço pessoal até a próxima semana com mais Rádio Karatê um abraço Jonas e hoje hoje até semana que vem não transforme a gestão do seu dojo numa luta conheça o Dojo Web e tem o controle de sua academia de lutas em qualquer lugar e a qualquer hora pela internet crie sua conta agora e ganhe 15 dias grátis para testar acesse agora www.dojoweb.com.br quem fala quem fala é o Fernando Alberto aqui do Rio de Janeiro Praia de Mauá Magé é a associação KLL de Karatê Chutokan Karatê Leandro Lourenço quero agradecer a minha esposa por me apoiar no Karatê agradecer imensamente meu mestre Sansei Leandro e todos os amigos os irmãos e o danchas lá do Karatê agradecimento especial aí as mães e pais de todos os alunos que apoiam seus filhos e fortes um abraço boa 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 boa